A gente começa a edição de hoje com a notícia que mais de 600 candidatos aos cargos de vereador e também prefeitos em Goiás receberam o auxílio emergencial do governo federal. O problema é que essas pessoas declararam à justiça eleitoral patrimônio igual ou maior que 300 mil reais. Eles tinham 300 mil reais de patrimônio, foram lá pedir 600 reais para o governo, tirando a oportunidade de outras pessoas receberem esse auxílio, pessoas que realmente estavam precisando disso, quem vai trazer essas informações para a gente é a Denise Parreira. Denise, boa tarde para você, tem candidato milionário aí mendigando 600 reais para o governo. Oi Eva, boa tarde, boa tarde para todo mundo que nos acompanha de casa. Pois é, e mais uma polêmica envolvendo o auxílio emergencial, é isso mesmo. Segundo o TCU, Tribunal de Contas da União, que foi quem fez esse relatório, divulgou essa lista, aí nessa lista tem candidatos que receberam auxílio e gente com patrimônio, com declaração de bens superior a 8 milhões de reais. Então tem gente sim milionária que solicitou e recebeu o auxílio emergencial. Ao todo, o TCU identificou 10.724 candidatos beneficiados com o auxílio no Brasil todo. Goiás foi o quinto estado com o maior número de políticos nessa lista, com 667 nomes. E aqui no estado, 91% dos políticos que solicitaram benefício são candidatos ao cargo de vereador. O restante são candidatos a prefeito e vice-prefeito. O TCU diz que esse levantamento mostrou que há uma incompatibilidade entre a renda informada pelos candidatos e os critérios para receber o auxílio. A princípio, não há nenhum impedimento que políticos, candidatos, façam essa solicitação para receber o auxílio. O problema é que a medida provisória que criou esse benefício, o auxílio emergencial, veta a concessão para pessoas com posses ou propriedades com valor igual ou superior a 300 mil reais. E aí, sobre a situação desses candidatos, se há algum tipo de irregularidade, se há crime, o TCU disse o seguinte, que é preciso primeiro averiguar isso, saber se não houve até um erro de preenchimento dos dados pelo próprio candidato e levar em conta também até uma possibilidade de fraude de alguém, um terceiro, ter utilizado os dados dessas pessoas, desses políticos, para tentar conseguir o auxílio. A gente viu isso acontecer alguns meses atrás com algumas pessoas que tiveram os seus dados roubados, utilizados de forma indevida. E aí o TCU disse o seguinte, que quem vai poder decidir sobre isso, dizer se há ou não a existência, a ocorrência de um crime eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral. Então fica aí mais essa informação, mais essa polêmica envolvendo o pagamento do auxílio emergencial, que foi criado justamente para ajudar quem está passando necessidade nessa época, por conta da pandemia, quem está desempregado ou então os trabalhadores informais que perderam renda nesse período. Eva. Pois é, Denise. E aí, uma das bandeiras levantadas durante a política, já há muitos anos, é o combate à corrupção e a gente vê aí os políticos que estão se candidatando a cargos na eleição, possivelmente praticando esse ato de corrupção. Obrigada, Denise, pelas suas informações, mas o Tribunal vai apurar esses casos.